Entrevista coletiva, técnico Marquinhos Santos, antes da partida entre Juventude e Pelotas, jogo que será realizado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Professor, primeira pergunta é de Bruno Muck, da Rádio Caxias. Marquinhos, você pretende dar continuidade ao time da última rodada, ou vai preservar algum jogador visando a estreia na Copa do Brasil? Bem, nós vamos procurar colocar uma equipe forte, aqueles que encontram-se melhores condições, não só clínicas, como físicas, técnicas e táticas, para que possamos fazer um bom jogo, buscar a vitória frente ao Pelotas, respeitando a equipe do Pelotas, uma equipe muito bem treinada pelo Cobalcini, uma equipe que mostrou muitas virtudes quando foi analisada. Mas para este jogo, nós vamos estudar bem, para ver as melhores opções e fazer um grande jogo. Pergunta de Tiago Nunes, TV Papo, Baibitcom. Existe uma preocupação com a parte física e recuperação dos atletas para os próximos dois jogos, sendo que joga na sexta contra o Pelotas e terça na Copa do Brasil e uma logística diferente do regional? Sim, temos essa preocupação, porém o time está muito bem preparado, pelo Jean, pelo Marcão. Então, nós desenvolvemos um trabalho físico para que nos dê essa sustentação desses dois jogos com curto espaço de tempo e a preocupação em função, claro, da recuperação pós-jogo do Pelotas. Nós temos que entrar efetivamente nesse trabalho junto do Jean, do Marcão, para que tenhamos a competência e com a qualidade de trabalho, para que possamos ter também competitividade no jogo da Copa do Brasil. William Mota, Esporte Serra, você sempre pede nos treinos que o time jogue compacto, que as linhas subam juntas, que não haja espaço entre linhas. No entanto, ainda se percebem esses espaços nos jogos. Você acredita que já será possível corrigir isso diante do Pelotas? Pelo pouco tempo de treinamento de um jogo para o outro, é difícil, né? Mais no verbal, no visual, onde passando vídeos e agrupando jogadores para apresentar esse material. Requer entrosamento, né? O tempo de preparação, o tempo de trabalho ainda é curto. Eu estou fazendo 30 dias agora com praticamente um jogo treino e três jogos oficiais indo para o quarto jogo já. Então, é dentro dos jogos, dentro do pouco período de treinamento que nós vamos ajustando o trabalho dessa compactação de linhas. Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. A vitória sobre o Novo Hamburgo deu mais ânimo ao elenco? E como transformar isso em uma sequência de resultados positivos? Sim, claro que a vitória traz confiança. O futebol é feito disso, né? É feito de confiança, é feito de vitórias, de oportunidades. E o time teve um bom comportamento em busca desses três pontos que aconteceram, entendendo a competição que estamos. O Campeonato Gaúcho, nem sempre a maior posse ou o maior número de efetividade quanto a finalizações é que chega a vitória. Então, é um campeonato que demonstra uma competitividade alta, equipes muito bem preparadas, muito bem treinadas. E que nós, com um atraso na preparação, por conta de ter terminado a Série B num calendário que se estendeu, prejudicou. Mas agora nós estamos nessa busca aí de um melhor entrosamento, de uma melhor condição de jogo, de um melhor modelo para que a equipe evolua. Fernando Leonardo, Portal da Bola. Marquinhos, como você pretende utilizar a seu favor o mau começo de competição do Pelotas? Já se sabe algumas características desse adversário? Olha, assim como nós estávamos sem conquistar a vitória, o Pelotas também vem nessa rodada sem ainda ter conquistado a vitória. Nós temos que estar alerta, porque na última rodada, mesmo fora de casa, nós conseguimos a vitória. Que sirva de lição para nós, porque não podemos ser surpreendidos. Uma vez que o Pelotas é uma equipe muito bem armada, uma equipe muito bem treinada pelo seu treinador Cobalcini, com muito desenvolvimento de jogo, uma proposta de jogo moderna. É um time compacto, um time que trabalha muito bem a posse de bolas, diagonais, o jogo de enfrentamento dos extremos. Então, é uma equipe que vai nos oferecer um jogo perigoso e que nós temos que estar muito bem preparados, armados, não só taticamente, como fisicamente e mentalmente, para que possamos fazer um grande jogo. Bruno Muck, Rádio Caxias. Você comentou que o gramado em Flores da Cunha podia atrapalhar a característica do Juventude. Jogar no estádio do Vale pode proporcionar uma sequência de evolução ao time titular? Eu acredito que sim, pela característica da nossa equipe, do modelo de jogo. A gente sentiu essa dificuldade, citada pelos próprios atletas, quanto ao jogo em Flores da Cunha. Já diferente de Novo Hamburgo, não só pela vitória, mas pela qualidade de jogo, por encontrar o ingrediente técnico, que é o principal fator do futebol, que é o passe, que é a finalização. Então, isso favoreceu muito o campo de Novo Hamburgo. Tiago Muniz, TV Papo, Bybitcom. O volante Elton fica à disposição para esse jogo e para a estreia na Copa do Brasil? O Elton estamos aguardando aí, uma vez ele entrando no bid, ele já terá condições e está relacionado e pode estar indo para a suplência nesse primeiro jogo. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Pelo pouco tempo de trabalho e de recuperação, os próximos ainda serão jogos para priorizar resultado, a atuação ou já é possível acreditar em evolução de rendimento? Temos que pensar jogo a jogo. O futebol, quanto mais tu conquista resultado positivo, mais vem a confiança, mais tempo tu tem para conseguir desenvolver o modelo de jogo. Então, agora nós temos que priorizar o resultado, sabendo da dificuldade do Campeonato Gaúcho, de nos distanciarmos o quanto antes da zona perigosa. E aí, rodada a rodada, jogo a jogo, mentalizar e buscar um resultado melhor do que foi no Campeonato passado e em busca de uma classificação. Pedro Petrucci, Jornal Peoneiro e Rádio Gaúcha Serra. Na última partida, o Pelotas apresentou falhas na saída de bola curta. O teu time já está em um estágio físico para fazer uma pressão inicial adiantada, sem comprometer o restante do jogo? Nós temos evoluído gradativamente, jogo a jogo, a questão física, técnica, tática e mental. Então, eu acredito que até em função da vitória do último compromisso, a equipe chegue mentalmente mais forte, melhor preparada, que também ajuda na condição física de um time mais compactado, mais próximo, fazendo com que tenha menos desgaste durante a partida. Pergunta de Fernando Leonardo, Portal da Bola. O sistema defensivo no jogo contra o Novo Hamburgo foi mais eficiente. Você pretende dar sequência à dupla de zaga dessa partida ou o Emerson pode retornar à equipe? Nós temos visto, acompanhado aí os treinamentos, o Emerson é um atleta experiente, é um atleta que precisa até de um tempo considerado maior de um jogo para o outro de recuperação. Então, nós estamos estudando isso. No último jogo, ele ficou fora, até para que ele vinha de dois jogos em sequência. E aí, nós vamos estudar a cada partida, a cada jogo, a cada estratégia para tomar a melhor decisão. Para finalizar, perguntas de Rodrigo Cordeiro, RBS TV. O Juventude voltou à Série A e vem fazendo participações positivas na Copa do Brasil. Uma boa campanha pode ser a chance de retomar o protagonismo nacional? Eu creio que o Juventude, com ascensão desde 2019 da Série C para a Série B e sucessivamente da Série B para A em 2020, a equipe já atingiu um nível diferente, uma prateleira diferente do futebol brasileiro, que é a principal. Então, agora é a confirmação. O Juventude agora vai se fazer de 2021 dentro da Série A um campeonato de permanência. E aí, dentro da competição, alcançando um número suficiente de permanência, é buscar algo a mais, uma sala americana, que seria algo muito importante nesse primeiro ano de retorno do Juventude. Agora, o Campeonato da Copa do Brasil é um outro aspecto, porque o Juventude é um time copeiro. As duas últimas Copas do Brasil mostraram e apresentaram isso. É um time que sabe jogar Copa. E é com essa característica diferente dentro das competições que nós pretendemos desenvolver o ano. O fator financeiro com as premiações do torneio também servem de incentivo? Sim, sem dúvida. Para a instituição, agrega demais. A gente sabe que, em função da pandemia, não ter o quadro associativo aumentado e nem a presença de bilheteria dos torcedores no estádio fez com que a receita fosse cada vez mais diminuindo. Então, a Copa do Brasil te oferece essa condição de trazer ao caixa do clube um dinheiro, um valor que agregue ao orçamento e que possa manter as contas em dia para que não tenha problemas aí que, infelizmente, é o normal do futebol com atraso de salário, de funcionários, que isso é muito ruim dentro de um processo, principalmente, quando tem um orçamento menor na Série A. Nós temos que manter tudo em ordem para que possamos estar com a cabeça tranquila para desenvolver a Série A. Última pergunta. O Juventude já foi eliminado pelo próprio Muricy. Quais as lições e os desafios de jogar apenas uma partida fora de casa para definir a classificação? É uma estratégia um pouco diferente do Campeonato Gaúcho. É um jogo único, 90 minutos, na casa do adversário, em que é um time muito experiente. Alguns atletas trabalharam comigo anos anteriores e eu sei da qualidade, apesar de ter uma certa idade, e sei que são jogadores decisivos. Então, nós temos que estar em um nível de concentração até maior do que dentro do Campeonato Gaúcho. Tratamos de um jogo fora de casa, um campo extremamente deficitário para desenvolver o jogo de qualidade técnica, nós vamos montar uma estratégia que seja importante para trazer o Juventude classificado lá de Muricy.